o momento é sonoro. O momento é sonoro às quatro horas onze minutos, curtimos aí já, tivemos o gosto da voz maravilhosa do Tim Maia e agora a gente fala um pouquinho sobre ele, né? Estamos transmitindo nesse momento também pelo Facebook, né? Tem a nossa arte ali, né? Do especial vinte anos sem Tim Maia, deixa eu abrir a câmera aqui, isso aí. Tim Maia então, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia, que nasceu no Rio de Janeiro e foi um cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista, empresário brasileiro, tudo isso. responsável pela introdução do estilo soul na música popular brasileira e reconhecido mundialmente como um dos maiores ícones no Brasil. Suas músicas eram marcadas pela rouquidão de sua voz, sempre grave e carregada, conquistando grande vendagem e consagrando muito sucesso. É, Tim nasceu e cresceu na cidade do Rio de Janeiro, onde em sua infância já teve contato com pessoas que viriam a ser grandes cantores, como Jorge Bem, eh, Erasmo Carlos. Em mil novecentos e cinquenta e sete ele fundou o grupo The Sputniks, no qual cantou junto com Roberto Carlos. Em mil novecentos e cinquenta e nove migrou para os Estados Unidos, onde teve seu primeiro, seus primeiros contatos com o soul, vindo a ser preso e deportado por roubo e porte de drogas. Em mil novecentos e setenta ele gravou seu primeiro disco intitulado Tim Maia, que rapidamente tornou-se um sucesso país afora com músicas como Azul da da Cor do Mar e Primavera, né? Que nós acabamos de abrir o especial. A revista Rolling Stones Brasil classificou o Tim Maia como o maior cantor brasileiro de todos os tempos e também como o nono maior artista da música brasileira. Olha só, na década de noventa, diversos problemas assolaram a vida do cantor, problemas com as organizações Globo, inclusive, e a saúde precária devido ao uso constante de drogas ilícitas e ao agravamento de seu grau de obesidade. Sem condições de realizar uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói, ele saiu em uma ambulância e após duas paradas cardiorrespiratórias, ele faleceu em quinze de março de mil novecentos e noventa e oito, portanto, há vinte anos atrás. Tim Maia faleceu em quinze de março de mil novecentos e noventa e oito e em Niterói aos cinquenta e cinco anos devido a uma infecção generalizada. No ano seguinte, seria homenageado por vários artistas da MPB num show tributo e se transformou em disco especial de TV. Pois é, Tim Maia e vinte anos de sua partida e ele vive, né? Deixa um legado imenso pra nossa cultura, pra nossa música brasileira. Seguimos então com o nosso especial, agora não quero dinheiro, só quero amar. Quatro e quatorze, ótima tarde.